para a vitória do Corinthians. Falha! Assim os jogadores do São Paulo resumiram a derrota para o Corinthians. Hoje infelizmente as coisas não aconteceram. Duas falhas nossas, dois gols deles. Grandes jogos, eles são decididos assim, em erros, detalhes. Quando o São Paulo errou, a gente foi eficiente e conseguiu decidir a partida. Isso é fato, mas será que foi só isso mesmo? O Corinthians só ganhou porque o São Paulo errou? Respeitosamente eu não vi equilíbrio no primeiro tempo. Eu vi uma equipe só jogando e nós fomos muito superiores. No primeiro tempo foi muito superiores. O Corinthians se não foi brilhante no primeiro tempo, pelo menos teve mais atitude. Marcou em cima. Consequentemente jogou mais perto da área do São Paulo. Que mesmo com o time titular, não criou nada. O Corinthians não deixou. A marcação alta dificultou a saída de bola. E esse tipo de lance foi se repetindo. A defesa foi sufocada. E foi assim que saiu o primeiro gol. Acredita que Giovanni Augusto chegou. Lucão, olha a confusão. O Lucão foi impressionado por Giovanni Augusto. Ele se atrapalhou todo. Chutou a bola no companheiro, no Mena. Aí a bola voltou para ele. O Denis saiu do gol. E o Lucão... Recuou tudo errado. Foi um passe. Um presentão para o Lucca. O Lucca! Gol do Corinthians! Aniversariante do dia. Que presente. 1 a 0 Corinthians. 1 para o Corinthians. 0 para o São Paulo. O nosso jeito de jogar é esse. A gente viu que recuaram um pouco difícil, né? E eu estava ali na hora certa, no lugar certo. Para aproveitar a bobeada da defesa. Chegar tranquilamente na bola para pegar. Tampouco temos que crucificar o local. O Tite tem mérito do erro do Lucão. Essa jogada é treinada. Se tu olhar o erro do Lucão, tu vai olhar que no mínimo tinha 2, 3 jogadores fazendo pressão dele na bola. Porque quando fazia essa saída, constantemente nós pressionávamos. Então é aquilo que eu falo de erro forçado. Não é aquele erro que está circunstancial. A gride marcação. Foi esse o mérito que nós tivemos. Iago recuou mal de cabeça. Caleri se aproveitou. Saiu na cara do goleiro. Mas Cássio consertou a falha. O Cássio defende, dá uma força para o zagueiro. No segundo tempo, o São Paulo melhorou. Finalizou mais. Que forte para o gol! Criou algumas boas jogadas. A melhor delas é essa daí. Uma cabeçada de Mena, que Cássio defendeu. Aí no escanteio, a bola passou por Ganso. Vem a cobrança de escanteio. O Lucão não chegou no Iago. O tope de cabeça do Iago! Pro Bairro! Esticou o braço esquerdo, não conseguiu evitar. E olha onde a bola foi parada. 2 a 0, Corinthians. Iago, zagando o Iago. E dessa vez a falha não foi só do Lucão. Pega o tabu. 4 clássicos, 4 vitórias dos donos da casa. Agora a Corinthians. A Libertadores. Pro Corinthians, a liberta vai começar doce. É bom o clássico. O time acho que vem invicto, né? Acho que isso é importante. Vencer em casa ainda, do jeito que foi. O rival dá uma moral muito grande. Mas a gente tem que jogar da mesma forma todos os jogos. Tchau, tchau.